Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma explicação bem leve a respeito de um sintonizador digital de um aparelho de som da Philips, que lançou esse aparelho há mais ou menos uns 10 anos atrás, o FW582, FWM na verdade, 582, um excelente aparelho de som, e o sintonizador dele é totalmente digital. Então, antes da gente começar a explicação, já vou pedindo para vocês deixarem o seu like aí, ou dislike, caso você não goste do vídeo, mas sempre sendo educados nos comentários, inscrevam-se no canal se você não é inscrito ainda, então vamos começar. Na verdade é assim, eu peguei a parte do sintonizador desse rádio, o próprio fabricante do rádio já fez uma pintura do esquema, ou da parte da sintonia, só que o problema é que ele usou a mesma cor para todos os sinais, ele só mudou o tipo do sinal, ou seja, o tipo do desenho. Então, para facilitar a explicação, eu fiz uma outra pintura aqui por cima, só que aí com algumas cores, que vocês vão entender melhor o circuito dessa maneira. Então, aqui, a primeira coisa que você vai perceber, é claro que a gente já vai ampliar o desenho, a primeira coisa que você vai perceber é que todo o sintonizador desse rádio está dentro de um circuito integrado, é um TA5757H, é um circuito integrado SMD pequeno, e dentro dele nós temos todos os circuitos necessários para o AM, para o FM, para o decodificador estéreo, e dentro dele também tem um microprocessador, ou seja, dentro desse circuito integrado tem circuitos analógicos e circuitos digitais, tem um microprocessador que controla o funcionamento do chip, e se comunica, manda e recebe comandos do microprocessador principal do aparelho, que é aquele chip que fica localizado no painel do equipamento, no painel do aparelho, inclusive conectado ao display e tudo mais. Então, aqui, as cores que nós temos aí, tudo que estiver em azul, em azul nós pintamos o FM, então tudo que está em azul é do FM, tudo que está em verde é do AM, inclusive vocês podem ver que o FM em cima, o AM embaixo, normalmente nos esquemas são assim. Então, tudo que está em azul é do FM, tudo que está em verde é do AM. O sinal de áudio nós pintamos em marrom e laranja, a alimentação de vermelho, e nós pintamos o circuito de sintonia de uma cor lilás, que é uma cor um pouquinho chamativa. O circuito de sintonia desse rádio é diferente dos rádios antigos. Nos rádios antigos, a sintonia era feita por capacitor variável, você girava um eixo e o capacitor variável fazia a sintonia das emissoras. Nesse aparelho, a sintonia é feita por diodos varicap, não é para o capacitor variável, a sintonia desse rádio é eletrônica, feita por diodo varicap. O que é um diodo varicap? Todos os diodos da eletrônica, se você polarizar ele no sentido inverso, ele atua como um capacitor. Só que um diodo comum, se você aplicar uma tensão nele inversa, ele é um capacitor de um determinado valor, por exemplo, 10 picofarads. Se você dobrar a tensão, ele não vai reduzir a capacitância pela metade, ele vai apresentar um valor aleatório qualquer de capacitância. Então, o diodo comum não serve como elemento de sintonia. Por quê? Porque ele varia a capacitância aleatoriamente. Agora, o diodo varicap é diferente. O diodo varicap varia a capacitância de maneira uniforme. Por exemplo, se você aplicar uma tensão de 10 volts no diodo varicap, vamos supor, não uma tensão de 10 volts, não, muita coisa. Vamos supor que você aplica 2 volts no diodo varicap, que é um valor mais plausível. Se você aplicar 2 volts no varicap, ele funciona como um capacitor de 10 picofarads, por exemplo. Se você dobrar a tensão para 4 volts, ele reduz a capacitância pela metade. De 10, ele passa para 5. Se você dobrar de novo a tensão, passar para 8 volts, ele reduz a capacitância para 2,5. Então, quer dizer que o diodo varicap, ele varia a capacitância de maneira uniforme, de acordo com a variação de tensão. É por isso que o diodo varicap, ele substitui o capacitor variável nos circuitos de sintonia dos aparelhos modernos. Os circuitos que usavam o capacitor variável, na verdade, do rádio AMFM, são 4 circuitos. Os 2 circuitos de antena, AMFM, e os 2 osciladores, AMFM. Então, eram necessários antes 4 capacitores variáveis, que eram montados juntos. Hoje em dia, cada circuito desse usa 1 diodo, ou 2 diodos varicap, para fazer a sintonia. E a gente vai ver nesse esquema aqui. Então, nós vamos aproximar aqui o desenho, para a gente poder... Eu vou explicar primeiro para vocês o circuito de sintonia propriamente dito. A tensão de sintonia sai do pino 8 do circuito integrado, é uma tensão que varia de 1,6 a 8 volts, de acordo com a emissora que você vai sintonizar. Aqui o fabricante, ele arredonda de 1 a 8 volts, mas na verdade é de 1,6 a 8. Essa tensão sai do pino 8, e aí ela vai alimentar 4 pontos do circuito de sintonia. Esses dois conjuntos aqui de varicaps. Aqui tem dois varicaps em uma mesma peça, do tipo SMD. É como se eu tivesse aqui dois capacitores em série. E aplicando a tensão no meio deles, eu vou alterar a capacitância dos dois ao mesmo tempo. Esse varicap aqui está em paralelo com a bobina de antena do FM, que no caso é essa bobininha aqui. Já esse outro diodo varicap, na verdade um conjunto de dois, está em paralelo com a bobina osciladora, que o oscilador aqui a gente pintou com uma linha pontilhada, do FM. Então, antena do FM, oscilador do FM. Cada um usa o seu diodo varicap. Está vendo que ele é polarizado, ou eles são polarizados, por via dois resistores aqui. De acordo com a emissora que você vai sintonizar, o pino 8 vai sair uma tensão de 1,6 até 8 volts, e vai polarizar os dois varicaps do FM, e também o varicap do oscilador de AM, e o varicap do circuito de sintonia de AM. Então, até aí beleza? Tranquilo? Então, o circuito de sintonia vai polarizar quatro diodos varicaps, os dois do FM aqui em cima, e os dois do AM aqui embaixo, para fazer as vezes no capacitor variável. A vantagem qual que é? A vantagem é que a sintonia eletrônica não tem desgaste, não tem ruídos. Quando o capacitor variável desgasta, ou entra sujeira, ele começa a fazer aquele... na hora que você troca de uma emissora para outra. O diodo varicap já não tem este problema. Muito bem. Então, aqui, vamos começar pela parte do FM, que está em azul. O sinal da emissora de FM chega aqui pela antena, está vendo? Aqui é pelo terminal de antena. Aqui você pode colocar uma antena telescópica, por exemplo. E aí, o sinal... Ah, esse circuitinho aqui é um ceifador, formado por dois diodos aqui, um em oposição ao outro. Significa o seguinte, o sinal que vai entrar na antena, ele não pode ultrapassar 0,6 volts. Porque se ele ultrapassar esse valor, ele vai fazer conduzir ou esse diodo aqui ou outro. Então, aqui, por exemplo, se o sinal for muito forte, passar de 0,6 positivo ou negativo, esse diodo aqui mata o excesso. Então, no rádio só vai entrar, no máximo, 0,6 volts de sinal. É claro que o sinal normal das emissoras de FM, que chega na antena, é bem mais fraco do que isso. Tá? Muito bem. Então, aqui, eu tenho um pequeno filtro, Printed, que quer dizer o seguinte, quer dizer que essa bobina aqui é feita através do formato da trilha, ou seja, a trilha enroladinha. Não tem uma bobina na placa, é uma trilha enrolada. Esse circuito aqui é um filtrinho de entrada, que deixa entrar no rádio 88 a 108 MHz, que é onde estão as emissoras de FM. Qualquer sinal que estiver fora dessa frequência vai para o Terra. Então, o sinal das emissoras de FM vai entrar aqui no integrado, no amplificador de rádio frequência, vai passar aqui pelo circuito de sintonia, bobina de antena, um trimmer de calibração, e o diodo varicap que faz a sintonia eletrônica, conforme eu já expliquei. Daí, o sinal amplificado e já sintonizado da emissora que você vai ouvir vai para o FM Mixer, que é o misturador de FM, está aqui dentro do integrado, onde ele vai ser misturado com esse pontilhado aqui, FM Oscillator, ou oscilador de FM, que é formado pelo outro varicap, e aqui nós temos a bobina osciladora, está vendo? Então, o mixer vai juntar os dois sinais, e na saída dele eu vou ter o FI, que é esse azul aqui um pouco mais claro. Agora, pessoal, antes de a gente fazer o segmento aqui do sinal de FI, olha que interessante, o sinal do oscilador do FM, assim como o oscilador do AM, os dois osciladores, uma amostra deles vai para um circuito chamado multiplexes e pré-scaler, e daí vai para o circuito de controle aqui dentro. Para que isso? Para que o circuito de controle, ou seja, o microprocessador que está dentro do CI da sintonia, ele vai enviar um comando lá para o micro do painel, indicando para o micro do painel, qual é a frequência da emissora que você sintonizou. E aí o micro do painel vai escrever aquela frequência no display. Tá, pessoal? Olha que interessante. Através do sinal do oscilador de FM e do oscilador de AM, o micro vai indicar para o painel, o micro daqui, vai indicar para o micro do painel, qual é a frequência da emissora que está sendo sintonizada, tanto de FM quanto de AM. É um negócio bem interessante, tá? Então, é a partir do sinal dos osciladores que aparece a frequência lá no painel do rádio. Beleza. Então, aqui o mixer do FM, vai sair o FI 10.7, vai passar por... Ah, esse transistor aqui é opcional, tá, pessoal? Tem modelo desses rádios. A Philips lançou vários modelos desse rádio, tá? Então, alguns tem, outros não tem esse cara aqui, tá? O filtro de cerâmica vai filtrar o sinal de 10.7, vai enviar para a primeira etapa de FI que está aqui dentro, vai sair para o outro filtro de cerâmica, daí o sinal de FI vai para o segundo amplificador de FI, e daqui vai para o detetor de quadratura. O detetor de quadratura usa uma bobina osciladora, também chamada de discriminador ou bobina discriminadora. O que essa bobina faz? Ela gera um sinal de 10.7 MHz, 90 graus defasada em relação ao sinal de FI. Se, por um acaso, o sinal de FI for exatamente 10.7, a bobina é sempre 10.7, tá? Se o sinal de FI estiver exatamente 10.7, os dois sinais estão defasados em 90 graus, tá, pessoal? Se estão defasados em 90 graus, o que vai acontecer? A saída do detetor é 0 volt. Se tiver 90 graus de defasagem entre os dois sinais aqui, a saída é 0. Agora, como o sinal de FI não é 10.7, ele varia, tem hora que é mais, tem hora que é menos, tem hora que é mais, tem hora que é menos, porque é nessa oscilação do FI que está o áudio. Então, quando o sinal fica acima de 10.7, a saída fica, aqui na saída tem uma tensão positiva. Quando o sinal está abaixo de 10.7, a saída é uma tensão negativa. Quando é 10.7, a saída é 0. Acima de 10.7, saída positiva. Abaixo de 10.7, saída negativa. Essas saídas positivas e negativas é o áudio. É o áudio mono. E aí o sinal mono vai entrar no CI decodificador estéreo, que está dentro do CI de sintonia. O CI decodificador estéreo, ele tem um trimpote de ajuste do VCO, que eu já expliquei isso em uma outra aula, como é que funciona o decodificador. Ele usa um oscilador VCO, que é ajustado aqui fora. E se estiver desajustado, obviamente, o decodificador não vai separar o canal direito do canal esquerdo. E aqui, nesses dois pinos do CI, vai sair o canal esquerdo separado do canal direito, caso você esteja recebendo uma emissora de FM com transmissão estéreo, ou então a função, a chave do aparelho lá, esteja na função estéreo. Olha só que interessante. No pino 24 aqui, tem duas tensões. Se a tensão for 0.2, ele vai ativar o decodificador estéreo, vai separar o canal direito do canal esquerdo. Se a tensão estiver em 4.8, o CI não separa, ele deixa sair o mesmo sinal aqui nos dois lados. Então, o liga e desliga do decodificador é feito no pino 24, via esse transistor aqui de cima, e via esse comando data e enable aqui, esse comando aqui, ele vai para o microcontrolador interno, e o enable vai ativar esse transistor para zerar essa tensão, consequentemente, zerando essa tensão, o aparelho entra na função estéreo. Se o enable for 0V, ou seja, não ativa o decodificador, esse transistor não conduz, a tensão sobe para 4.8, desligando o decodificador. Então, o data, o enable aqui, vão ativar ou não esse transistor, para eu ter a tensão aqui mono ou estéreo, e ao mesmo tempo, lá para o micro do painel, indicar mono ou estéreo. Tá, pessoal? Belezinha? Tranquilinho? Então, aqui os dois sinais de áudio, caso você esteja com rádio no FM estéreo. E aqui vai sair os dois sinais de áudio para as outras partes do aparelho, para o pré-amplificador, depois o amplificador de potência, tá? E o chaveador de funções. Mas isso aqui não é na aula de hoje. O AM, o AM nós temos a bobina, aqui a antena do AM, é uma antena tipo de quadro, o sinal da emissora de AM vai passar por essa bobina de antena, que é sintonizada pelo varicap do AM. A emissora sintonizada do AM vai entrar aqui no AM front-end, que é o amplificador de rádio frequência do AM, vai para o mixer junto com o oscilador local, que está aqui embaixo. Oscilador local, bobina osciladora, e o seu diodo varicap de sintonia, que a gente já explicou isso, tá? O mixer, o misturador de AM, vai fornecer o FI 455 kHz, ele vai passar pela primeira bobina, vai entrar para o amplificador de FI que está aqui dentro, a segunda bobina vai ligada aqui, nele também. Aqui vai o detetor de AM, vai sair o áudio do AM. O AM é mono, quando estiver no AM, esse pino 24 passa para 4,8, o decodificador fica desligado, e sai o mesmo sinal aqui. Beleza, pessoal? Então, o AM não tem segredo, o sinal é igual nos dois lados aqui, no lado esquerdo e no lado direito. Beleza, pessoal? Olha, a parte do microprocessador está desse lado, tem um cristal próprio, está vendo aqui? Um oscilador a cristal, belezinha, tudo tranquilo, muito bem. Esse transistor aqui, ele tem algumas modificações, de acordo com a versão do aparelho, que eu falei que a Philips lançou algumas versões diferentes, para esse aparelho, de acordo com o país que ele é vendido. Tá, pessoal? E aqui nós temos as alimentações, VCC 1, 2 e VDD. Qual é a diferença? Pensa, os VCCs vão alimentar os circuitos analógicos que tem aqui dentro, e o VDD vai alimentar o circuito digital, o microcontrolador, o microprocessador. Tá? Então, esse CI, ele tem circuitos analógicos e digitais dentro, sendo que o VCC alimenta o analógico, e o VDD alimenta o circuito digital. Tá bom, pessoal? Então, aqui vocês têm... Ah, esse circuito aqui é opcional também, tá? É quando vai usar um decodificador estéreo separado deste CI. Mas nesse aparelho aqui, ele não está sendo usado especificamente. Tá bom, pessoal? Então, o sintonizador digital não tem segredo. Ah, aqui, ó. Aqui tem uns comandos que saem desse micro aqui e vai para o painel, que é para o painel poder saber como é que anda o rádio FM, que o aparelho está na função do FM e tudo mais. Tá? Então, pessoal, está aí a explicação do sintonizador digital. O vídeo ficou meio compridinho, tá? Mas aí você já tem uma ideia de como funciona o circuito. Olha que interessante aqui, ó. Os dois diodos varicapes do AM, na verdade, estão dentro de um circuito integrado, tá? Aqui, ó. Com a pinagem dele, tudo bonitinho aqui. Mas funciona da mesma forma que um diodo varicap sozinho. Tá? Então, pessoal, é isso aí. É assim que funciona este rádio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para explicar para vocês. Aqui tem o controle automático de frequência para o FM, para funcionar legal. O controle automático de ganho do AM, tá? E aqui, ó. Vai aqui. E aqui ele controla o FI do AM aqui por dentro, tá? Isso aqui é tudo dentro do circuito integrado. Beleza, pessoal? Então, é assim que funciona o rádio digital. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, mais uma vez, pode colocar um like aí. Se você não gostou, pode dar um dislike. Mas sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Inscrevam-se no canal. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.